Oi pessoal, bom dia a todo mundo, né mãe? É Vitor, bom dia aí a todos vocês. Ai minha gente, como é que tá o domingo hoje, né? Agora Vitor, é chuva, né? Pois é, não parou um segundo, não foi mãe? Olha pessoal. De ontem, né? De ontem, sem parar, não é isso? De ontem, sem parar, não dá uma pausazinha, né? É. Mas não para não, agora é chuva, viu? Não, é assim direto pessoal, é, vou mostrar a vocês. Sem parar assim, ó. É chuva por aqui, viu mãe? A noite também, é chuva todinha. A noite também, a noite todinha, o dia, a noite, só assim por aqui agora pessoal. Pegou o inverno bem empregado agora, não foi? Foi. Vai, pão, vai hoje. Você faz todo, assim, no inverno mesmo, porque o domingo é que chove, viu? É, geralmente sim, verdade mesmo. Aí hoje... O domingo é que chove, hoje eu não farei uma lasanha, né? Isso, para o almoço, né? É. Vai ter uma lasanha hoje, para escolher a rainha agora, comprar um macarrão. Porque eu pensei que ele comprou as coisas, aí esqueceu do macarrão. Foi. Aí agora ele foi, meu, para comprar. Uhum. Pode ir a comprar agora. E a gente pôr ele vestiu a roupa de chuva, não foi? Deu um pulo lá na rainha, não foi? Daqui a pouco é de cheiro, né? A gente vai começar a fazer a receita, não é isso? É. É isso aí, minha gente. Começando aqui o vídeo. Daqui a pouquinho, eu continuo com vocês. É isso. Pronto, pessoal. Continuando com o vídeo agora. Já estamos aqui, começando a preparar lasanha, não é? Bom dia, pessoal, para todos vocês aí, né? Olha como é que quer preparar lasanha. É. Preparar a casa e Natália tem a gente que está lá também, né? Uhum. É. Eu vou tomar um almoço mais delicioso também, né? É. Eu estou usando mais de um quilo de carne aqui. É. Vai ligar aqui no forno com esse negócio de plástico. Não era derretido. Lembrai que ontem não teve vídeo, não foi? Foi. Não deu para gravar não, antes. Foi. Né? Mas hoje estamos por aqui, né? Foi, nós estamos por aqui hoje. Pronto, menino. Está a liberar a faca. A casa nem pede, depois ele vai dançar, não é para ir. Não para deitar. Macarrão mais fogo já, né? Água para cozinhar, pessoal. É assim, é uma ideia do lado da risa, hein? É. Vou combunhar lá nas coisas, na terra do macarrão e eu vou pegar na carne. Não é para fazer uma lasanha aqui em casa, não é para ir? Não, nunca mais fizemos. Que bacana. Acho um renazinha que é bom. É. O macarrão ficou pronto, não foi, Thé? Oi? O macarrão ficou pronto, não foi? O macarrão ficou pronto, não foi? O macarrão ficou pronto, não foi? É. Vai ficar ali escorrendo que eu vou tirar ele, sem parar no fogo de cá, para ele não grudar, não é? Vai ser para ir logo, né, Thé? É, vai ficar lá logo. É. Vou dar uma vez. É isso. Essa toalha, ela vai preparar a facultura. É. Aí, pessoal, ela vai fazer assim, para ela não ficar grudada, não é isso? É, para ela grudar, fica assim. É. Para a gente tirar bem, fica melhor que usar depois, sabe? Aqui no pano bem limpinho, né? Para... É, para não ficar grudando. Toda vez a gente fazia grudar, não é, Thé? É. Agora vamos fazer desse modo aqui. Ah, pessoal, enquanto a gente faz uma lasanha, olha como é que está o tempo. Olha como é que está o tempo. Olha como é que está o tempo. a gente fazia a vantagem para nós aqui, né? É. É. É julho ou julho? É julho. É? Julho. Julho? É. É julho ou julho? É. E aí minha gente, nosso domingo tá assim. Pronto minha gente, agora chegou a hora de montar a lasena, foi ó Thaé? Ficou tudo pronto já pessoal, o macarrão aqui ó, pronto, aí ficou bem estirado ainda, foi ó, a gente não grudou, aí minha gente tem que começar a montar a lasanha. Calma mano, isso aqui quando tiver pronto, você prova viu. Olha a carne pra chegar amarela. Panela lá da... Ui que frio! Só lavando que coisa. Tá com foguzinho agora não foi? Foi, não grudou não. Não grudou de jeito nenhum. É mãe, depois pega um pouco em casa morrida pro gatinho. É. Deixa eu criar gatinho um pouco, já tá quente aqui. Pode fazer que não tenha carne, tem carne sem mulher aí. E aí? Puxa. Né? Deixa eu comer aqui daqui daqui. Não grudar né? É. É. Isso aqui é o ensalto. Espera aí ainda. Calma que isso vai dar certo. Que legal ali. Priscava, gatinho. Priscava gatinho. Neste tempo? Não posso perder a mais. Neste tempo só pra estar na beira do fogo. Uma beleza dessa Ele tá aqui preso pra ele É, ele tá aqui preso pra ele Mear para ele mear Pra depois dar cá Então Ele já comeu coisa hoje Dá pra encher né, ele tá em cima? Não sei, é que dá Cara, não precisa Cara, pergunta aí, pode arrochar É É? 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 Agora quer mais? É? 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 Pronto. É? Pronto pessoal. Aqui ó. Tá pronto. A nossa lasanha do nosso almoço. Aqui ó. Agora tá preparada. Isso aí tá uma delícia. Daqui a pouco frear um pouquinho, vamos testar. Olha. Que coisa linda aí. E aqui também tô torrando uma carne de porco. Olha. Essa carne que eu tô torrando era pra quem vai almoçar amanhã. Eu acho bom assim. Do dia pra outro. Agora que fica gostosa. Olha que ela já tá pura mesmo já ó. Pronto pessoal. Acho que ficou pronta a lasanha. Ficou pronta aí. Olha aqui. Como é que ela ficou. Eu acho que tá quente né? Com certeza. Acho que tá quente né? Com certeza. Acho que tá quente. Viu? É. Tá. Bota aqui. Deixa malha. Agora tá que tá quente viu? Esse pedaço vai ficar tudo. É? Aí você come aí. Vamos lá. Que sabe se eu come tudo. Aí você come. Tchau. 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 o pessoal eu vou respirar eu sei que vai me cortar um frio hum essa tá boa tá gostoso tá boa essa aqui pessoal é muito delícia um almoço um almoço vegancial que assim se deixar enfriar não trecha né tem que ser quentinho e aí aprovado tá quente não tá? agora tá quente tá quente não tá? da sua costa se queimar agora a tá boa de o tempo tá feio isso é bem quentinho mesmo né tá quente pessoal tá quente tá quente pessoal tá quente pessoal tá bom? não gosto muito de lasanha não não gosto muito de lasanha não não tchau 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 gente um abraço a todos vocês e bom domingo a todos tchau pessoal Tchau!